E aí E aí E fala galera do canal que eu falei beleza com mais um vídeo no canal hoje e hoje galera Tô aqui com um x1 amigável beleza Com um ninho erogê galera, meu amigo Ian Aí ó O cara joga muito aqui no ps4 E eu tô jogando aqui no meu primeiro dia no ps4 Vamos fazer um x1 amigável pra vocês beleza Só pra ver como que nós tá E nem vamos na praia galera Porque na base eu não tô pelas coisas não Não tem nem noção do lance Então manda um salve pra galera E aí ó Então galera Eu sei o Ian beleza Passa no canal dele E comenta que veio por mim E também tem os caras aqui da base Tem o Well Gameplay Não salve aí o Well Então galera passa no canal do Well Gameplay É o Well Gameplay mesmo entendeu E comenta que veio por mim E também tem o Hypnotch Skills Salve salve Tem canal ou Pinotch? Tem o Vini Play Com o que? Vini Play Aí galera passa no canal do Hypnotch aí Que é Vini Play E comenta que veio por mim beleza E também tem o... quem mais não tá aí na... Na party? Quem? Caio 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 Saúde galerinha do mal Saúde galerinha do mal Seus lindos grossos Faça no canal do Caio Vai야� Faça no canal do Caio Baileza Caio ou Giga Tem o Ian tirando E o X1 mingado Faça no galerinha É Tanto mal Vamos começar aqui o Ian Suicida aí Suicida aí É Caio Snap não tem como não Caio Não vai aguentar não É a base do segundo Snap não Não aguenta muito E aí tá um... Vão se calhar beleza, cai ogega. Eu e o IA tirando um x1 mingado que tem a barata. O que você quer dizer é que o IA vai ser tudo mais. Vamos começar aqui, IA. Suicida aí, suicida aí. E aí o Snap tem como não, não parece que você vai aguentar não. É, mas o segundo, mas o Snap não. Não aguenta muito. Ele tá um minuto dele. E aí galera, um a zero pra mais, eu não vou nem ficar apontando o placar, porque é amigado, tu viu? Eu tô nas costas em não, louco. Eu vou ir sem mira térmica agora. Desce aí, desce aí, não mata não, desce aí. Vou fazer um chefeo amigado aqui pra vocês, mano, só pra ver que o final está mesmo, beleza? Não, pegou na arma, amor. É, eu vou só atingir lá, que é o atingar, mas a gente vai caçar. Boa, eu vou. Eu vou vir. Eu vou que ele entrar. Mantenha o cara no combat, pra subir, pra subir. Não, eu não vi, ele é que é bravo. O que eu tô ligando aqui? O que eu tô ligando aqui? Opa. Tinha um completo, seu aniversário, Matheus? É. É colega mesmo? Boa. Ah, pode contar. É o Matheus, não. Ah, você tá fazendo o MatPG RP. Que que é, Matheus? É negócio, mano, que eu te ver. É, cara, que isso dá não, hein? Opa. Caralho, mano, tomei um tiro aqui, velho. Ó, tô com ela também. Eu e o Ian já tomamos um tiro, hein, galera. Quem matar, matou. Tá foda aqui, hein, rapaziada. Foi complicado aí, ó. Minha pouco. Calma, hein, rapaz. Pô, será que meu áudio sai também no vídeo, velho? Não. Vai. Se tu botar sempre o mesmo, eu vou sair. Não, 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 não. Nossa, tem um gozar, termita mesmo. Ele é bom, se eu ia dar uma conferir, ele se tem permitimento. Acertei um. Ah, então. Acertei um. Opa. Cadê o senhor? Cadê o senhor? Vamos aí, gente, ó. Crazy dudes me convidam. Nossa, olha onde ele tá, galera. Tá lá no vião dele. Entra lá, entra lá e me chamem, entra lá e me chamem. Rafa! Entra lá e me chamem. Eu vou entrar lá, vão chamem. Nossa, parece que ele não é bem. Tranquilo. Tranquilo. Palianos da mensagem. Mé 30. E aí Vem pra frente Estamos chegando mais perto um do outro, beleza? Porque tá muito longe mano Caraca Entra aí Caio E aí tem a sessão dele Tá sessão, ele deve ter uma luz Sim, vem pra cima Sai, cara Cadê Caio aqui? Toma uma base, toma uma base Ah, ele ia acessar de novo Você vai gastar aqui já? Ah, vou postar vídeo desse moleque aí, 7 a 1, 7 a 3 7 a 2 Toma uma base na cova Oh, chama pra sessão aí, viado Vai ter o cara na coxa que ela tá Aí velho, você vai ver o cara pra mim Aí você vai ver o cara pra mim Vai ter o cara pra mim Vai ter o cara pra mim Ok, chama aí o viado O que tá pedindo? Oh mano, por que puder o suicidar ou abro o select? Select não, abro o celular Mano, eu tô confundindo tudo Você tem que estar em primeira pessoa É, mas já tomei um tiro É, mas já tomei um tiro, cara é viciadão Olha, quase Tomei Lembrando galera, que placar não importa, entendeu? Aqui eu não fiz um Aqui eu não fiz um Ami Davis Cadê ele? É, né? Eu não fiz um tiro Acabaram com isso Opa Não sei fazer 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 Tá viciadinho Opa Galera Vai até 15 kills, beleza? Velho E aí cai já que eu sei agora a pessoa acertar a boca você tá em live cara não ele tá em live que isso que 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 isso tá indo lá velho aí nossa vou lá ver agora eu não sei ó ele registrou como chefe oi cara e ela se ele ainda vai lá e é a mano você quer que ele morra rapidão em mim é lá ó é louco E aí cai ó já apareceu aqui ó Rus que minha me chamou para x1 e olha o que deu muito fraco é ele fez vídeo fake né quem fez esse cara aí o cara tá vendo não tem mais linda aí eu manda para ele vai para mim aí mesmo então vou dar um cortezinho no vídeo quando não tiver lá eu volto com vocês beleza entendeu galera teve um mal-entendido que demorou eu tinha entendido alguma coisa que ela tá vendo galera mas não é eu tava falando comigo dele agora que eu quero tal de Celso sub 7 fez vídeo surto e é isso aí faz tempo faz três meses quando ele tá jogando e aí é tu tá ligado e aí e aí é trinta da mãe e tá lá é o ó se eu errei você tá ligado meu Deus e já foi o a Eu vi só acho que o episódio saiu em Dragon Ball Saiu? Eu acho que saiu Sai meia noite de 45 ó Ai, já tô de boa então Me apareceu no YouTube, se eu tiver que sair aqui no YouTube tudo aparece mais rápido Faz um minuto Vem aqui, cara Vem aqui, sai? Coloca o cuidado com ele em Dragon Ball Pra ver se eu tiver Saiu não, viu, filho Vai cá, se você fizer eu conglo Não, burro aqui ó Comenta aí pra ele Vai apanhar aí, live? Não Vem aqui, não Vai apanhar aqui, amiga Vai aqui pra te curar dia Não, sim, apanha lá Isso, eu vi até de nível No YouTube, vê, coloca o Dragon Ball Que eu vou subir em 130 aí ué, to dominando, pássaro cagado agora hein, porque a gente tem que ficar cagado apanhei na live aqui, a gente ta ouvindo a live dele você ta apanhando aqui, 3 a 0, na live eita, agora ele me levou se você tivesse me ir até, me tapar teto e teto tem, tem um assistindo hein eu mato você cara, que isso o que? é, eu vacilei ele ta com, ele tem dano no ó, causante nossa mano, mostra muito quando eu vou tacar vem bruna, se zoom com o causante brota nossa mano, que vacilo ai, eu tenho um isso é um dedante cheiro eu tenho que dar o causante tá a cara é quanta pessoa? acho que eu explodiu um carro ai, não sei ah, ta saindo ao vidro agora nossa ô, calma ai, eu nasci em cima aqui eita, caralho ai, caralho, vai perder eita, olha a cara dele eita, olha a cara dele mano, você vai continuar fazendo o vidro, eu acho que ta grande que porra, velho, venha não cai rapaz, outro ta brabo esse cara é muito puzado esse vídeo fake Neo toma claro né mano vai ser vai ser o terceiro vídeo dele que eu tenho que caralho, você ta indo em live vou botar o triste da live eu vou gravar a live pra você depois vai me amar, não é só cagado fica de hora em casa, se você quiser que eu vou gravar ai, você pega e bota no vídeo eu tomo em live ainda ta neblino aqui em abate, eu acho que nem visto mais aqui ta um pouquinho de neblino vou o freezer mato, cara ele tem dame duplo, velho não, vou o freezer, quer ver? não, vou o freezer, quer ver? não, não os caras finalizou, ah não, finalizou finalizou? não ah, ele já passou muitos poderes não pode não deixa eu ver ele já passou muitos poderes nossa levei caraca se você for no youtube você vai achar não vai vendo o cagão acertou um tiro eu to assistindo, caindo live aqui to assistindo a gente ainda não quer atirar ainda o gênio ta até comigo carai ta na live aqui cuzão do dragon ball eu to até vendo qual caramba você ta vendo to vendo o Wesley ira ta muito longe chega mais perto que o Ian sinistra como foi isso? ta vendo o Goku morrendo doideira ai ah, sinistro? é eu to vendo ta em cima o Wesley ira não sabia do que ele a topa a live dele aqui velho nossa o que aconteceu? ah, aqui o Goku cair da arena ah, é muita apelação velho o Jiren vai ganhar nu é capaz do Freezer aparecer e derrubar o Jiren vamos ver a bagulha eu sabia a consequência do Freezer olha lá o Freezer apareceu ele vai aparecer o poder do Goku foi muito forte olha o Android 18 o jiren apareceu? vai virar ainda vai para moço pegando galera vamos ver o que eu te faço nooo ah, o Juiz mas o Jiren mas o Jiren o Jiren que loucu 3 contra 1 agora deu mega ae o Jiren vai dar merda o Jiren o Jiren mas o Jiren ele ta em português não velho não o Jiren caiu ae não posso ai agora o Jiren ficou bravo Ah, tá bom, véi. Eu tenho o meu primeiro, eu tenho a luta aqui. É. E depois eu vou assistir mesmo, ele tá de boa. Mano, eu tô acertando um tiro mais, véi. Véi, relaxado. Tomate que o Goku derrubir ele, véi. Não o 17 ou o Freezer, véi. Tomate que o Goku derrubir. Se o Goku não cai da arena, né? Ah, o Goku vai cair. Também acho que vai ouvindo o Skoda lá. Se vai cair, o Freezer vai derrubar o 17. Ah, eu acho que vai derrubar o 17. Falaram que o Freezer derrubar e o 17 é derrubar o Freezer, tá ligado? Tipo isso. É, deve ser. Não sei se eu não vi o seu pedido na arena. Olha, agora quem fizer aqui eu ganhei. 14 ou 14. Nossa. O viado, né? Seu cara tá enche o zoom. E nós tá falando de Dragon Ball. Ah, eu ia ganhar. O que é que tá falando comigo de Dragon Ball aí? Qual é o DG? É o DG. É o DG. É o DG. É o DG. Ah, eu ganhei o DG. 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 Mo03. Link mind Will bears. Link do building gius. Um vídeo pra assistir no Disney de novo. Para quem aí. Tô vendo que só cê mata nele, ele tá lá